Em fiscalização de rotina a comércios de Jataí, no último sábado a Força Tarefa encontrou novamente em um bar da cidade várias máquinas caça-níqueis. De acordo com os policiais do Força Tarefa, não é a primeira vez que se encontra a jogatina neste bar. É isso mesmo, estávamos cumprindo a determinação do Ministério Público, fazer uma fiscalização naquele bar sobre denúncia de perturbação do seco público. E possível ponte de venda de drogas, eu constava na denúncia. E no local constatamos que ali há presença de cinco caça-níqueis no local. Imediatamente nós fizemos a apreensão das mesas. E houve resistência, é um local que já várias outras apreensões foram registradas. É, ali o proprietário do bar já é em reincidência de caça-níqueis no local. Já foi conduzido várias vezes para a delegacia, mas insiste nessa prática de caça-níqueis no local. O que ele alega, sargento? Não, ele, simplesmente, as caça-níques estão em um local bem visível, no bar. Normalmente eles escondem, mas estava em um compartimento do bar bem visível. E ele se cala, né? Na verdade a gente vê que só o TCO não está surtindo efeito. E para a gente relembrar, esse caso de máquinas caça-níqueis, ele é uma contravenção, né, sargento? É isso mesmo, é contravenção penal, né? É feito no TCO na delegacia e talvez por conta disso que eles insistem na prática. Essas fiscalizações, sargento, elas acontecem toda semana? Isso, duas vezes por semana, mais nos finais de semana. E agora nós vamos intensificar mais. Dá uma olhada nos bares de nossa cidade. Os alvarazes, né, a questão de perturbação do cego público, nós estamos aí, no mínimo, duas vezes por semana, de forma inopinada, fiscalizando todos os bares de Ataí. As máquinas foram apreendidas e estavam à vista para qualquer um ver. O nome do dono do bar não foi identificado a pedidos dos policiais. Ele foi ouvido, porém, foi liberado. E aí E aí